Música Pessoal, estamos de volta com o nosso bate-papo E hoje nós vamos trocar ideia com o Gabriel E aí Gabriel, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus Tudo tranquilo, é um prazer ter você aqui com a gente, viu? Obrigado Gabriel, conta pra gente, pra gente iniciar esse nosso bate-papo Como que você teve acesso ao Evangelho e como que você chegou até a igreja? Muito boa pergunta Antes de mais nada, é um prazer estar aqui, viu? E gostei muito da iniciativa Isso é muito importante até mesmo pra a gente poder divulgar aquilo que Deus tem feito na vida da gente, né? Isso Muito bacana E o que me aproximou do Evangelho e o que me fez me tornar um cristão Foi porque eu estava cansado Da vida que eu vinha levando Lá em Mateus 11, 28, tá escrito assim, né? Que Aqueles que estão cansados e sobrecarregados Vinde a mim Que ele vai nos aliviar Ele vai O Senhor Deus Jesus tá fazendo um convite ali pra nossa vida E a gente só consegue aproximar de Deus quando a gente tá cansado da vida que a gente leva Porque senão a gente não aproxima, a gente acha que ele dá uma vida pra gente tá boa E só que aconteceu algo muito forte na minha vida foi porque eu levava uma vida muito cheia de opressão A minha vida era muito opressa E às vezes as pessoas elas pensam assim Que opressão em que sentido, né? A opressão ela pode nos atacar em vários âmbitos da nossa vida E o que mais atacou minha vida foi porque eu ouvia vozes Eu era atormentado o tempo todo Presenças assim, hoje eu sei o que que é isso Na época eu não sabia, mas hoje eu sei Pela luz da palavra a gente consegue entender isso Eu era atormentado o tempo todo por espíritos malignos Que algo que hoje o ser humano tem uma dificuldade de acreditar que ele existe E de fato ele existe e ele perturba muitas vidas E essas perturbações elas trazem desconforto e geram um bloqueio muito grande na vida Eu era uma pessoa muito bloqueada, eu era uma pessoa muito fechada Eu era uma pessoa assim que não tinha muito prazer nas coisas E eu acho que até mesmo as pessoas elas vivem assim Talvez, eu não quero dizer das pessoas, mas eu quero dizer assim no sentido de que eu Pra mim eu usava uma máscara muito pra me poder esconder aquilo que realmente eu era Até que a igreja, sem sombra de dúvida Ela fez um papel muito importante nisso Porque crendo que já existia pessoas já intercedendo pela minha vida, pela minha casa, minha família Eu fui aproximar do evangelho através de um milagre que aconteceu dentro da minha casa Meu pai ele adoeceu A minha mãe já conhecia o pastor Ricardo Mas não de contatos, mas já conhecia porque minha mãe era professora E ela já tinha dado aula pros familiares ali do pastor Então ela conhecia E aí a irmã do pastor Muito contato com a minha mãe Minha mãe virou e falou assim Que se o pastor Ricardo for no hospital E fizer uma oração pro meu marido e meu marido saiu de lá A minha família todinha vai pra igreja O pastor Ricardo ele não foi lá por causa dessa fala da minha mãe, lógico Ele foi lá porque O pastor Ricardo ele tem um chamado de intercessão pra Brumadinho E aí ele foi lá Eu lembro que foi numa tardezinha ele foi lá e ele e o Jaime foram lá Fizeram uma oração pro meu pai Meu pai naquele dia foi curado De uma forma milagrosa E o mais interessante de tudo, meu pai tava sentindo altas dores Foi o pâncreas dele que inchou E meu pai nem bebia, nem fumava Porque ele tinha um problema de coração, não podia fazer isso Mas nesse sentido aí Quando ele fez oração pra ele, ele melhorou E deu 11 horas da noite, eu lembro da cena até hoje 11 horas da noite lá em casa Nós tínhamos a família reunida em casa Eu nunca vi um hospital liberar um paciente 11 horas da noite Mas ali eu acho que já foi pra um milagre de Deus Meu pai chegou em casa Meu pai chegou em casa, nós távamos lá E nem imaginava que ele chegaria lá e ele chegou Aquilo pra nós foi algo muito impactante Mas não foi ali que eu fui convertendo, ainda não Mas ali que foi com que o Evangelho aproximasse da minha vida Quando o Evangelho aproximou da minha vida Que eu fui entender que eu precisava mesmo de ter um encontro com Jesus Porque minha vida tava... Eu tava cansado de viver na vida que eu levava Aí o que acontece? Vim de a mim todos que estão cansados e sobrecarregados Ali que o Evangelho chegou Aí eu fui liberto dessas vozes E graças a Deus nunca mais atormentado por espírito maligno nenhum Que é a função que as pessoas quando elas são libertas A palavra do Senhor fala que Verdadeiramente se o Filho te libertar, né? Nós seremos livres Foi por isso que... Ô Gabriel E hoje Parte do momento que você aceitou Jesus Qual que é um dos principais pontos Pra permanecer firme na presença dele? Permanecer firme na presença do Senhor Eu acho que essa pergunta aí Ela é muito interessante Porque às vezes as pessoas têm dúvida, né? De como permanecer na presença do Senhor De como continuar E a palavra do Senhor, ela diz que Pra nós, nós devemos desenvolver a nossa salvação Com temor e tremor Esse temor e tremor Ele tá muito ligado No sentido de que Não de medo Mas no sentido de reverência De obediência E de entender que realmente A vida dele no passado Nunca levou ele A ter resultados bons Com isso eu gostaria de pegar a Bíblia aqui E pra gente poder estar Dizendo textos Se me permitem Ótimo, foi a vontade É Tem um texto ali em Romanos Que eu gosto muito desse texto E tá no capítulo 6 Versículo 21 Daí entra na sua pergunta, né? Dentro de outros textos também Que nós vamos estar meditando aqui Mas entra numa pergunta que assim Entra no texto revelando pra nós Naquele tempo que resultado Colhestes Somente as coisas que agora Vos envergonhais Porque o fim delas é morte Então a pessoa tem que sempre Tá trazendo a memória A vida que ela levava no passado A vida que ela tinha no passado Se a vida dela Foi algo que trouxe pra ela Resultados bons Porque a gente não pode esquecer Dos princípios Dos primeiros Caminhadas nossas Na presença do Senhor O que que ele te fez O que que me fez levar A Cristo O que que Por que que eu cheguei até Cristo Qual foi o motivo Que me fez Chegar até Ele E aquele ponto Que me fez chegar até Ele É o ponto que Eu tenho que perseverar nele Porque Paulo Ele vai dizer na carta dele Que lá em Atos Capítulo 26, 19 Ele vai dizer assim Ótimo Eu não fui desobediente A visão Então a visão que ele teve No início Ele Quando ele encontrou Com Jesus ali Em Atos capítulo 9 Quando ele encontra Com Jesus ali Ele É aquela visão Que ele tá dizendo Então ou seja É o princípio É o início O que que fez ele E permanecer E continuar E completar A carreira dele Porque Paulo Ele vai escrever pra Timóteo Dizendo Eu completei minha carreira Então o que que fez Paulo completar A carreira dele É que ele não perdeu a visão Por ele não ter perdido a visão Ele conseguiu conquistar a carreira Que visão que era aquela Do encontro dele com Jesus A forma que levou ele A encontrar com Jesus Eu por exemplo Eu fui encontrar com Jesus Porque eu tinha uma vida Atormentada Eu tinha uma vida opressa Eu tava cansado de viver Da forma que eu tava vivendo Eu não posso perder essa visão E é isso que faz com que a gente Permaneça Como tá escrito lá em Hebreus Capítulo 10 Versículos 35 em diante Abramos lá Lá tá escrito assim Podemos abrir lá Pode ficar com vontade Aqui ó Em Hebreus capítulo 10 Versículo 35 Tá escrito Não abandaneis portanto A vossa confiança Ela tem grande galardão Com efeito Tem necessidade de perseverança Para que Havendo feito a vontade de Deus Alcanceis a promessa Então com efeito Tem necessidade de perseverança Tiago ele vai escrever né Tiago Um irmão de Jesus Na carne Irmão de Jesus na carne Ele não acreditava em Jesus No ministério de Jesus Ele veio acreditar depois Em Jesus Mas Quando ele acredita Ele acredita pra valer E ele escreve na sua carta Dizendo A perseverança Ela tem que ter ação completa Pra que a gente não venha Ser em nada deficiente E essa é a promessa de Deus Na nossa vida né Pra gente não ser deficiente né E aqui fala assim né Para que alcanceis a promessa Então Para que eu alcance Aquilo que Deus me prometeu Aquilo que Deus Fala na tua palavra Eu tenho que perseverar E é muito interessante esse texto Que tem muita gente Que confunde às vezes Esse texto Porque ele fala assim aqui ó Dentro de pouco tempo Aquele que vem virá E não tardará Está escrito lá Na carta de Pedro Que O Senhor não tarda Mas Por causa da misericórdia dele É que ele Mantém o tempo ainda Para que todos cheguem Ao arrependimento Porque Eu fico imaginando Se Jesus tivesse voltado Pra buscar a sua igreja Há 20 anos atrás Graças a Deus Deus tem me abençoado Eu tenho 20 anos Que eu estou nessa caminhada E se ele tivesse voltado antes Eu tinha ficado pra trás E quantas Pessoas que estão aí ainda Que às vezes não tiveram É É É De abrir o coração pra Jesus Não digo oportunidade Mas de abrir o coração pra Jesus Então Jesus é misericordioso E ele fala assim aqui né Todavia o meu justo viverá pela fé Então você me perguntou O que é que faz a pessoa perseverar O primeiro ponto de perseverar É ela lembrar Da visão dela Que me leva A entender também A lembrar Que de um texto Lá de Marcos né Que quando Um cego Aproxima de Jesus Jesus pega ele O conduz Pra fora da aldeia E Jesus faz um Um montinho Toca na vista dele E ele volta enxergando E Jesus pergunta Já vê E ele fala assim Eu vejo Mas eu vejo ainda os homens como árvores E o interessante de tudo isso ali É que as vezes as pessoas Elas estão dentro da igreja E elas recebem um toque de Jesus Elas tem experiência com Jesus Mas elas não desenvolvem Essa intimidade com ele Porque o salmo Fala assim A intimidade do Senhor É para os que o temem E Deus é um Deus de relacionamento Se relaciona com a gente Então ali Aquele cego Ele vira e fala Eu estou vendo Mas ainda não vejo perfeito E as vezes falta isso da nossa parte Essa é a continuidade Que eu acho Que a gente tem que ter Porque Jesus mesmo disse Bem-aventurados os que lavam As suas vestes No sangue do cordeiro Não é os que lavaram Então é constantemente O meu cristianismo De ontem Não serve para hoje Não estou dizendo Do meu conhecimento Das minhas experiências Eu estou dizendo Da minha intimidade com Deus É hoje Jesus é hoje comigo Jesus ele renova a minha vida É hoje Ele É hoje que eu tenho Que ter um encontro com ele Glória a Deus Eu tive um encontro com ele Há 20 anos atrás Sim Mas hoje eu tenho que ter Esse encontro com ele Permanecer firme com ele Interessante que O crente não pode viver De experiências antigas Ele tem que viver De experiências novas Se ele serve um Deus Vivo E verdadeiro Se Deus falou com ele ontem Ele tem que querer Que Deus fale com ele Hoje também E por isso que o texto Está dizendo aqui O meu justo viverá Pela fé Então é a fé Que vai fazer Com que você Alcança as promessas De Deus E persevere No caminho Para que você Não retroceda Como vai dizer O texto abaixo Para que a gente Não venha retroceder Mas retroceder Em que sentido Tem muita gente Que fala aqui Que o cristão Ele não retrocede Não Ele não retrocede Para perdição Eu vejo que a nossa Caminhada como cristão Para sermos bem sucedidos Nós temos que Retroceder assim Eu tenho que reconhecer As minhas falhas Eu tenho que reconhecer Os meus As minhas limitações Não pecado Porque pecado Tem que estar longe De nós Mas as falhas Eu tenho que reconhecê-las E aí sim Nesse sentido Retroceder Para a perdição Não retroceder Para a minha velha Vida atrás Meu velho homem Né Isso que faz Com que a gente Permaneça Na caminhada Que Cristo nos chama Na carreira Um ponto que eu acho Interessante E você até citou O cego Eu lembrei Daqueles dez leprosos Que Jesus Se apresenta para eles Eles chegam até Jesus Eu acho interessante isso Porque todos eles ali Tinham algo em comum Todos eram enfermos Todos ali eram leprosos Eles clamam a Jesus Então eles acreditavam Que Jesus poderia Fazer algo por eles Né Eles clamam a Jesus E Jesus cura Os dez Só que somente um Ele para E volta até Jesus Ou seja Ele quer algo a mais Com Jesus E foi isso que você disse aí Eu achei muito interessante Essa sua colocação Ele Ele Para ele O só ser curado Fisicamente Não era suficiente Ele entendeu Que ele precisava De uma cura Interior Ele entendeu Que ele precisava De Algo mais profundo Que não fazia Sentido para ele Voltar para uma sociedade Que Iria apresentar para ele A mesma coisa Que o levou A estar leproso Porque A Bíblia não fala Mas ela nos dá A entender isso Que por causa De muitas pessoas Ali De viver uma vida Promíscua De viver uma vida Fora dos caminhos De Deus Igual eu levava Elas se encontravam Leprosos E isso Muitas das vezes A sociedade Contribuía Para que a pessoa Vivesse dessa forma Não estou colocando Só a culpa Na sociedade Mas estou dizendo assim A situação Que rodeia Ela contribui a isso Hoje As pessoas Têm Uma facilidade Muito grande De viver Numa vida Promíscua Está tudo muito aberto Hoje Então isso leva A pessoa A viver uma vida Que Para mim Na minha opinião Uma vida É De Uma lepra espiritual A lepra Se a gente for pegar O contexto dela É A primeira coisa Que ela faz Na gente É Tirar a sensibilidade Não é isso? Isso Então ela tira a sensibilidade Então hoje as pessoas Eu vejo as pessoas Elas estão insensíveis A voz de Deus Por causa disso Por causa do pecado De uma vida Promíscua Mas esse homem Ele volta Porque ele quer Algo mais profundo Ele quer voltar A ter sensibilidade Não só no físico Mas no espírito No espírito Até que Jesus Ele Não somente Em Primeira texto Da licença Não me engano Fala É que antes Seja o nosso espírito Alma E corpo Santificados Isso Então É algo completo Jesus Ele quer o nosso espírito Tratar o nosso espírito A nossa alma E Naturalmente O nosso corpo É Porque No salmo fala que O nosso espírito É a lâmpada do Senhor Sim O qual esquadrinha Todo o nosso ser Então se o nosso espírito Ele é aceso Ele ilumina a nossa alma E é da alma que procede Os nossos sentimentos E as nossas ações E aí Isso vai refletir No nosso corpo É Porque O ser humano Hoje Ele 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 tem Perdido Essa sensibilidade Por causa do pecado Igual você falou E isso acarreta nele Várias enfermidades Isso é fato Isso aí Já é comprovado Acarreta várias Enfermidades Se a pessoa Ela não tiver Um equilíbrio mental Quando Um equilíbrio Psicológico Ele se perde E Ele está suscetivo A várias enfermidades Que surgem por aí E Por isso que Quando a palavra do Senhor Mostra pra nós Deus não quer tratar com a gente Só numa superficialidade Deus não quer Vim e Simplesmente te curar Porque pra isso Jesus não precisava descer lá do céu Né Porque a palavra do Senhor Nos mostra Que antes dele descer Ele curou a pessoas Não é verdade? Mas Jesus desce de lá Com outra finalidade Jesus desce de lá Não é nem pra prosperar O ser humano Porque ele já tinha prosperado Também pessoas Antes da vinda dele Mas Jesus desceu de lá Pra tratar Exclusivamente De um mal Que Essa sim Estava matando A humanidade Que era o pecado Por isso que As pessoas Às vezes não entendem Né Hoje a gente Pega muito Como que O conhecimento do ser humano Tem se alargado E tem crescido E tem crescido muito A ciência E a ciência Hoje ela consegue Te dar uma Qualidade de vida Melhor Mas não consegue Tratar O que realmente O ser humano Precisa Que é o pecado Né E só Jesus É que faz isso Só Jesus Mas isso não tem como Só Jesus Foi isso que me fez Aproximar Do reino Porque eu precisava Disso Eu necessitava Disso E E o mais interessante De tudo isso Que as vezes O ser humano Não entende Que todo ser humano Né Ele tem sede De Deus Talvez o ser humano Nem saiba disso Mas ele tem sede De Deus Por isso que o ser humano Ele fica buscando algo Tentar saciar A sede dele Em alguma coisa Ele tenta buscar algo Pra tentar Preencher Aquele vazio Que ele tá vivendo Aí ele Ele Já reparou Que esse ser humano É assim Quando ele tá em casa Aproveitando Né Esse tempo Que a gente tá aí Ele tá doido Pra ir pro serviço E quando ele tá no serviço Ele tá doido Pra ir pra casa Ele chega O final de semana Dele Ele tá doido Porque chega a semana Semana Ele sempre Quer Chega a noite Ele quer que chegue o dia Chega o dia Ele quer que chegue a noite Ou seja A gente tá numa Inconstante Vida E não encontrou a razão Só em Jesus Que a gente encontra Essa razão Tanto é que Paulo escreve Ele fala que Se a nossa esperança Se basear apenas Nas coisas dessa terra Nós somos mais felizes De todos os homens Então A nossa esperança Ela tá aí Com o Cristo de Jesus E é nele Que nós temos que perseverar E desenvolver A nossa salvação Nego O que me tocou No cristianismo Foi A verdade A verdade Que tira a gente do engano Porque se você for Analisar O ser humano Não gosta de viver Enganado Ninguém Ninguém gosta De viver enganado Se você souber Que tem uma pessoa Te enganando Você vai ficar Muito chateado Né Mas embora O ser humano Não saiba Ele tá vivendo Enganado Como eu vivia Eu não estou Colocando aqui Eu como O dono da verdade Eu tô dizendo Que como eu vivia E que o Este engano Só sai Na pessoa de Jesus Não tem como Esse engano Só é tirado Da vida O ser humano Quando ele aproxima Da luz Igual você falou Que o corpo Ele é lâmpada E quando ele é iluminado Pela palavra de Deus Porque a palavra de Deus É lâmpada Para os nossos pés E luz para o nosso caminho Quando ele é iluminado Por Cristo Quando ele Quando acende nele Aí que ele vai sair Do engano Por isso que Jesus falou Eu sou a verdade Eu sou o caminho A verdade E a vida Então só em Jesus A verdade Só em Jesus Há o caminho Que o ser humano procura Né E só em Jesus Há a vida E ele me lembrou Que agora Quando eu vim Para a presença Do Senhor A primeira coisa Que eu senti Dentro do meu coração É que eu tinha Uma vida dentro de mim Por isso que a palavra Está escrito Ele vos deu vida Estando vós Mortos pelos pecados E delitos Isso aconteceu comigo Embora eu nem conhecia Esse texto Eu não conhecia a Bíblia Eu não tinha costume De ler Bíblia Eu não tinha costume De ter uma intimidade Com a palavra Mas esse texto Se cumpriu em mim E quando eu vim Para a presença de Deus Eu senti isso em mim Eu senti gente Ter uma vida em mim Que é essa vida Que eu fui entender depois Que quem nos deu Foi Deus Que soprou em nossas narinas O fôlego de vida Foi Ele E um ser humano hoje Sem Deus Ele não vive Ele está morto Isso que me Tocou Em mim Sabe Gabriel Quero te agradecer Por esse tempo precioso Muito obrigado Esse pote-papo Foi muito edificante Tá bom Você Fica com vontade Para eu voltar mais vezes Espero que o pessoal de casa Também tenha se identificado Pelo testemunho do Gabriel Obrigado Gabriel Obrigado Deus Mãe Saúde